As galerias e todos que nos acompanham pela TV Câmara. Queria aproveitar esse grande expediente que reabre o nosso trabalho legislativo esse semestre para relatar algumas importantes ações da Prefeitura de São Paulo, do governo do prefeito Haddad, que eu pude, durante o recesso, como todos sabem, o recesso é um recesso das sessões, mas isso não quer dizer que os vereadores não estejam atuando, conversando com a população, visitando os bairros, e isso eu tenho certeza que todos os vereadores aqui presentes fizeram nesses 30 dias de recesso. E eu queria relatar algumas das ações que eu tive oportunidade de... Já conhecia algumas delas, mas tive oportunidade de entendê-las mais e conhecer mais de perto. A primeira que eu queria relatar aqui diz respeito a um bairro do extremo sul, na região, na sul-prefeitura do Campo Limpo, região do Capão Redondo, divisa com o Imbu, que é o Jardim Macedônia. O Jardim Macedônia é um bairro populoso, bastante denso, e que tem um problema crônico já há muitos anos, que dizia a respeito à sua unidade de saúde. Lá tem uma unidade mista, que tem um pronto atendimento, e uma UBS, uma unidade que já tem uns 30 anos, mas que já há bastante tempo, eu acompanho a luta desse bairro já há muitos anos, com muita dificuldade de funcionamento, basicamente por falta de médicos. E o prefeito Haddad esteve o ano passado nessa unidade de saúde, constatou pessoalmente as dificuldades, tanto do pronto atendimento, que é ligado à autarquia do Campo Limpo, quanto da UBS, que é administrada por uma OS, já que lá tem a estratégia de saúde da família, são cinco equipes, e quando ele esteve presente, há mais ou menos um ano, constatamos que no pronto atendimento tinha um médico, e na unidade de saúde da família, das cinco equipes, apenas duas tinham médicos. Era uma situação bastante grave, a população bastante descontente pela falta de atendimento. De lá para cá, tivemos inúmeras reuniões com a Coordenadoria de Saúde da Zona Sul, a doutora Tânia, com o doutor Morimoto, da Autarquia Hospitalar, e com o secretário de Saúde, José de Filipe. E foram reuniões muito produtivas. Nós sabemos que o problema de levar médicos para a periferia não é um problema simples, mas o secretário José de Filipe encarou de frente com soluções criativas, articulando várias propostas, e conseguiu com que hoje a gente tenha um pronto atendimento, que atendia por mês, por volta de 2 mil atendimentos, hoje atende quase 9 mil atendimentos por mês. Ou seja, se atendia pouco porque não tinha médico. E na medida que os médicos apareceram, se colocaram, hoje a gente tem um atendimento bem melhor para a população. Além disso, no pronto atendimento foi feita uma reforma, ainda uma primeira reforma, que melhorou bastante o ambiente de trabalho dos médicos, a sala de conforto, todo o atendimento, e o conforto também dos pacientes, com uma organização melhor. E é o primeiro passo, porque ali está escolhido como uma unidade que receberá uma UPA, ou seja, uma unidade de pronto atendimento financiada pelo governo federal, uma UPA 3, com 20 leitos, hoje são 7 leitos que tem naquele pronto atendimento. E como é que foi possível levar os médicos para lá? O doutor Morimoto, da autarquia hospitalar, conseguiu uma solução criativa, levando médicos da autarquia, do Hospital do Campo Limpo, com seus, com uma van, e propiciando que eles possam ir e voltar, com tranquilidade, e isso permitiu ter um quadro fixo de médicos no PA. na UBS, na Estratégia de Saúde da Família, como foi resolvido o problema da falta de médicos? Teve um esforço grande da OES responsável para que se tivesse novos médicos, mas era uma dificuldade enorme, mesmo com os salários da OES, que são por volta de 14 mil reais, para que o médico possa trabalhar numa unidade de saúde da família. E lá foi fundamental o programa Mais Médicos, esse programa do governo federal, implantado pelo ministro Padilha, com todo o apoio da presidente Dilma Rousseff. Hoje nós temos três médicos brasileiros, comprometidos, muito esforçados, e, de fato, atendendo bem a população, mas temos o complemento com dois médicos cubanos, que também estão atendendo muito bem a população. Eu tive a oportunidade de falar com moradores do bairro que são atendidos pelos médicos cubanos, e tudo aquilo que se falava das barreiras linguísticas ou das dificuldades de costumes, isso tudo rapidamente se venceu, porque existe uma disposição grande desses médicos de trabalhar e existe um acolhimento muito grande da população daquele bairro também, permitindo que a gente tenha uma integração e atendimento de qualidade para aquela população. Então, depois de anos, anos mesmo, que a gente acompanha a situação crítica do pronto atendimento do Jardim Macedônia e da SUBS, hoje a gente tem, e eu tive lá sábado, na inauguração da reforma, uma situação muito boa, muito boa graças à determinação que o prefeito Fernando Haddad deu para o seu secretário de Saúde e que foi plenamente seguida para que se pudesse encontrar soluções para atender aquela população que sofria tanto com a falta de médicos. Então, ali a gente tem um exemplo muito interessante das possibilidades do que já vem acontecendo na cidade. Não foi só no Jardim Macedônia, a gente tem uma intervenção importante lá no Jardim Vera Cruz, no fundão da M. Boimerina, na Estrada dos Funcionários Públicos, onde foi inaugurado, o ano passado, uma UBS integral. Na região do Jardim Ibirapuera, ali no Jardim São Luís, nós temos já uma unidade do Rede Hora Certa, nós temos o Rede Hora Certa Móvel ali no Campo Limpo, trabalhando para diminuir a fila de atendimentos nas consultas, que eram mais de 800 mil e já caiu para cerca de 600 mil. É verdade que ainda há muita gente com consulta, que precisa ser feita, com a demora ainda no atendimento, mas a gente vê que a Prefeitura tem avançado nesse sentido e a gente fica muito contente que com um ano e meio as coisas já estejam avançando dessa forma. Se for sobre a saúde, eu dou agora, porque eu vou mudar de assunto. Então, é sobre a saúde. Então, doutor Calvo, que entende muito de saúde, com a parte. Obrigado, vereador. É sempre bom aqui debater com vossa excelência, sempre aprendendo bastante e é com muita satisfação e felicidade que trago aqui em repórter o acontecido no dia de ontem no Hospital e Maternidade e Escola Maternidade Cachoeirinha. Lá nós estivemos com o ministro da Saúde, doutor Quioro, o prefeito, o Fernando Haddad, e a sua... a primeira-dama, a Maristela, e o secretário de Felipe, aonde foram repassados mais de três, quase quatro milhões de recursos para se somar ao orçamento anual da maternidade, que ali foi exposto que o governo federal já trouxe este ano mais de cem milhões para o programa Mãe Canguru aqui, só no estado de São Paulo. E só não está trazendo mais, porque as prefeituras e o governo do estado não estão cumprindo os pré-requisitos para receberem este importantíssimo recurso para a manutenção desse projeto. Por outro lado, o que nós ficamos sabendo ontem, que a tabela do SUS é muito baixa, por exemplo, paga-se uma cesariana em torno de R$ 400,00, e que por esses meios se consegue remunerar as santas casas, as casas filantrópicas, até R$ 800,00. Quer dizer, fugindo da famigerada tabela do SUS, que tem não só empobrecido os atendimentos, como inviabilizando o bom atendimento. Agora, uma grande iniciativa do governo federal, e naquela ocasião, em reunião com todos os médicos da região, principalmente da maternidade de Cachoeirinha, o prefeito Fernando Haddad se comprometeu que neste mês já entra um projeto para reestruturar salarial e carreira do profissional de saúde. E isso foi muito bem recebido, claro, e façamos aqui votos que prosperem também para os profissionais de carreira da área da engenharia e arquitetura, porque é uma prefeitura forte, um prefeito sensível com a causa do povo, e um povo bem atendido tem que ser valorizado os profissionais de carreira como assim eu também sou, porque eu sou concursado há 28 anos, com muita honra, funcionário público da maior cidade desse país, que é a cidade de São Paulo. Obrigado, Donato, por esta oportunidade. Muito obrigado por o senhor ter enriquecido esse debate aqui com o seu depoimento. Como eu disse, a questão da saúde, hoje eu pude falar um pouco do que eu visitei nesses dias, mas eu queria falar um pouco de mobilidade urbana, em particular na periferia da cidade de São Paulo. Eu acompanhei já há muito tempo e nós vimos já no governo Kassab várias manifestações na região da M. Boimirim pelo caos viário e o caos no transporte público daquela região. E a gente tem visto obras muito importantes sendo realizadas na região da M. Boimirim. A maior delas, sem dúvida, hoje é a maior obra da cidade de São Paulo. São 400 milhões de reais, 300 milhões financiados pelo PAC, pelo governo federal, para a canalização do córrego Ponte Baixa e para a execução de uma avenida de 3,5 km com corredor de ônibus ciclovia que vai ligar para quem conhece a região, vai permitir a construção de um binário entre a curva da Figueira lá na região da M. Boimirim, na estrada da M. Boimirim até a Guilu Calói próximo da Ponte Transamérica. Ou seja, uma alternativa fundamental para aquele trânsito completamente congestionado principalmente na região do Piraporinha. Essa obra está a pleno vapor, já teve sua primeira fase inaugurada, a gente terá uma segunda fase agora, fim de agosto, começo de setembro, uma terceira fase até a Avenida Barros Magalde, que permite que já ela seja utilizada por toda aquela região do alto ali do Jardim São Luís, Jardim Ibirapuera, Novo Santo Amaro, Jardim Celeste. Vossa Excelência me concede uma parte? O vereador Reis, que é da região, pode me ajudar a enumerar os bairros que serão bem atendidos já pela ligação da Barros Magalde com a Avenida Ponte Baixa, que essa casa deu o nome, a partir de uma proposição minha, de Avenida Luiz Guchiquem. Parabenizo a Vossa Excelência por estar falando sobre essa importante obra para os moradores da Zona Sul e realmente vai beneficiar mais de 500 mil pessoas que moram nas proximidades desses bairros. Mas eu gostaria, como se falou da CPI da Sabesp, eu gostaria de passar um vídeo aqui porque esse caso do racionamento velado de água que hoje tem na cidade de São Paulo e vários bairros a água não está chegando até aqui no Vila Madalena, vereador, até no Vila Madalena os bares estão fechando por falta de água. Aonde é isso? Aonde é isso? Aonde é isso? Isso daqui foi na rua do Carvoeiro. Então eu gostaria de passar de novo esse vídeo. É a quarta vez que o vereador Reis passa aqui. Para que os tucanos realmente vejam o que está acontecendo, por gentileza. Eu tenho quanto tempo? 1 minuto e 42, é isso? O novo painel eu não me acostumei ainda. É 1h37. Já virou água de reuso, vereador Reis. Deve aumentar o som. Então eu concedo a parte. Se for nos dois minutos regulamentares do a parte, eu autorizo o senhor a utilizá-lo da maneira que o senhor acha melhor. vereador. Muito obrigado. Mas parece que não está chovendo. Não está o som, ninguém está ouvindo e a tela está muito pequena. Cadê a técnica? Desperdício de água. Água pura. Água potável. São vários canos que estão na rua e nós constatamos aqui, eu quero que você me siga aqui, para mostrar a quantidade de canos que está aqui. A prefeitura, a prefeitura veio aqui. Estou aqui na rua do Carvoeiro. Esta rua fica na altura do 10.500 da estrada do M. Boimirim. Estou aqui constatando um flagrante, um flagrante provocado pela ineficiência da Sabesca. Está todo mundo reclamando que está faltando água, o Cantareira secou, o Guarapiranga, do jeito que está indo, vai secar também, estucano, para se salvar, para salvar a sua pele, está usando o morto, o volume morto da Cantareira. E aqui nós estamos constatando um flagrante, um flagrante de desperdício de água. Eu não acredito. Água pura, água potável. São vários canos que estão na rua e nós constatamos aqui, eu quero que você me siga aqui, para mostrar a quantidade de canos que está aqui. A prefeitura, a prefeitura veio aqui, ela fez as obras de melhorias, de reurbanização, guias, sarjetas, mas a Sabesp não fez a sua parte. A Sabesp não fez as obras de canalização. São vários canos que estão nas ruas, canos estourados, a água corre aqui, eu pensava que era falta de suco. Centenas de milhares de litros de água correndo dia e noite. Água que poderia estar chegando nas casas das pessoas, poderia estar abastecendo as pessoas, está sendo desperdiçado, está sendo jogado fora e a população está pagando este prejuízo. Isso não é aceitável, isso é um absurdo, isso mostra a incompetência dos canos na administração do Estado de São Paulo. Nós não podemos permitir que esse absurdo, que essa irresponsabilidade continue. Olha só, dá uma olhada, olha a quantidade de canos, dá uma olhada. Não podemos aceitar, não podemos aceitar esta ineficiência. vereador, obrigado por mostrar este vídeo e dizer que eu oficiei a Sabesp e a Sabesp me mandou um ofício dizendo que até 2018 ela vai resolver o problema desses canos. Veja bem, nós estamos em 2014. Até 2018, aonde está a eficiência dessa gestão. Toda vez que eu puder mostrar este vídeo, eu vou mostrar. Faz-se necessário uma CPI urgente para investigar este descaso provocado pela dona Sabesp. Muito obrigado, vereador Reis. Meu tempo, infelizmente, se encerrou. Eu queria agradecer a colaboração do vereador Reis, nosso Márcio Canuto, da Câmara Municipal de São Paulo. Obrigado. Muito bem.